Tem pessoas na igreja que elas são rigorosas. Chega a um ponto de que a sua vida com Deus, ela está acima de qualquer coisa. E olhe bem, e deve estar mesmo. Mas ao mesmo tempo precisa de um certo discernimento. Porque senão as pessoas vão acabar amando a Deus, que deve ser amado acima de qualquer coisa, e não amando ao próximo como também deve ser amado. Porque Jesus, ele resumiu os mandamentos em dois, né? Amar a Deus e amar ao próximo. Então vamos compreender essa questão do rigorismo religioso. Os fariseus, eles eram assim fiéis ao que a lei ensinava. Então a vida deles com Deus era tudo. E eles se sentiam as pessoas mais exemplares da face da terra. Então vamos dizer assim, a lei dizia que o sábado é o dia do Senhor. Então para eles, não se podia fazer nada, 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 a não ser rezar. Tanto que hoje, se vocês tiverem a oportunidade de irem na terra santa, né? Nessas peregrinações que tem. No sábado tem o chamado, o dia para eles, que é o dia do Shabat. Então é um dia dedicado realmente a Deus. Lá no elevador, existe o elevador, já está programado os andares. Isso só no sábado, durante a semana isso não acontece. Já está programado para que ele vá parando de andar e andar. Para que não seja necessário que a pessoa aperte o botão. Porque o apertar o botão significa, estou trabalhando, já saí do dia de estar rezando ao Senhor. Olha, isso aqui é rigorismo. Então olha o rigorismo do evangelho. Dia de sábado, não se pode fazer trabalho nenhum, né? Jesus estava com os discípulos, estavam andando por meio lá de uma plantação. Eles estavam com fome. Então eles foram lá e começaram a tirar as espigas ali de trigo e para comer. Aí os fariseus começaram a dizer, não, não pode. Vocês estão tirando espiga. Hoje é sábado, não pode. Hoje é dia só para rezar. Aí Jesus chega e diz para ele, vem cá, que história é essa? Então nós vamos morrer de fome, porque hoje nós não podemos nem pegar a espiga. Aí é que Jesus diz, olha, vocês precisam entender uma coisa. O que Deus quer é a misericórdia. O que Deus quer é o amor. E não tanto esse tipo de sacrifício que vocês querem que se faça. Bem, vamos à prática nossa. Para nós entendermos melhor o que Jesus está falando. Porque muitas vezes você precisa agora observar se você está no rigorismo religioso. ou se você está no equilíbrio das coisas. Porque tudo precisa ser bem discernido. Então vamos dizer assim, você tem todos os seus horários da sua vida de oração. Você tem lá o horário do seu terço. Você tem o horário da adoração. Você tem o horário de ler a palavra de Deus. Você tem o horário disso e tem o horário daquilo. Tudo ali programado. E você é fiel. E você precisa ser fiel mesmo. Porque a nossa vida, ela deve ser dividida entre nós e Deus. Deus e nós. Então vamos supor, você que é mãe. E você tem um bebê. Você sabe que criança, ela manda nos pais quando é pequenininho. Eu conheço até um pai bem novo aí, que ele estava dizendo pela primeira vez. Ele dizendo assim, é, nós vivemos em função da minha filha. É ela que manda em nós. Porque realmente, a criança chora, tem que estar lá. Está com fome, tem que estar lá. Tem que deixar tudo para dar de comer para a criança. Então aquela mãe muito religiosa. Ela é fiel às suas orações. E agora é o horário dela rezar o terço. E o bebê está chorando agora com fome. Aí a mãe vai lá, deixa o menino chorando. E ela vai rezar o terço. Aí quando ela acaba o terço, aí ela vai dar de mamar para a criança. Isso é rigorismo religioso. Jesus está dizendo, eu quero a misericórdia. Eu quero o amor. Vai dar de mamar para o seu filho, depois você reza o terço. E se não deu hoje para rezar o terço, porque você teve que cuidar do seu filho, fique em paz. Tem gente que está com problema de consciência, porque hoje teve que cuidar do seu filho e não rezou o terço. Aí pronto, agora está ali. Meu Deus, como é que vai ser minha vida? Não tem amor. Não vive o relacionamento com Deus por amor. Olha, vocês têm ouvido eu dizer aqui que faltar a missa ao domingo é pecado mortal, não é? E é mesmo. Mas você sabia que tem um monte de gente que falta à missa ao domingo e não está no pecado? Por exemplo, aquele filho que não vai na missa no domingo, porque tem que cuidar do seu pai que está em cima de uma cama. E ele necessita da presença do filho o tempo todo. Então o pai está lá, aí chega a hora da missa, mas não dá para ir, porque tem que agora dar o banho, entende que o pai está chorando, quer alguma coisa. Não pecou. Agora o preguiçoso. Ah, hoje eu não vou não, porque está frio, vou ficar um pouquinho mais aqui. Aí passa o dia todo e não vai na missa. Aí pecou mortalmente. Imagina, eu estou indo para celebrar a missa no domingo. Eu, aí faz de conta que eu estou indo de uma cidade para outra. E naquela cidadezinha lá, onde eu vou, na paróquia, naquela comunidade, é a única missa do dia. Se eu não aparecer, eles vão ficar sem missa. Só que eu vou na estrada e encontro um homem no chão. Lá. E está faltando poucos minutos para a missa começar. E o povo está todo lá esperando. E está um homem caído. Eu olho para um lado, olho para o outro, não tem ninguém que possa, nesse momento, dar o auxílio a esse homem. Ah, o povo vai ficar sem missa. Eu vou pegar o homem e vou levar para o hospital. Aí depois eu vou dizer para o pessoal, olha gente, me desculpe, não teve missa, porque eu tive que levar um homem para o hospital, ele estava morrendo lá. Olha, tem pessoas que precisam muito de discernimento. Porque vocês sabiam que hoje Deus, ele vive terceirizando o que ele vai falar para alguém, né? Deus não está falando mais diretamente com a pessoa, ele está terceirizando. Veja só como é que ele terceiriza, né? Está aquela mulher lá, o outro percebe, né? Que ela tem até uns dotes, uns dons, dons de pregação, sabe lá, dons de rezar pelo outro e de aconselhar. Só que essa mulher, ela tem os filhos dela para cuidar. Ela precisa cuidar dos filhos dela. Ela precisa cuidar das coisas de casa. Aí vem aquelas pessoas que também tem os dons, e dizem assim, olha, Jesus está me dizendo o que é para você agora. Ficar pregando o evangelho por aí. Porque você tem o dom da pregação. Aí a pessoa diz assim, olha, mas eu não posso, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Não, mas Jesus está me dizendo, olha, pelo amor de Deus, Jesus tem que dizer para ela. Por que Jesus não falou com ela? Está dizendo só para você. Tem cabimento uma mãe deixar de cuidar dos seus filhos, porque ela tem que pregar o evangelho. E hoje isso está se tornando uma coisa assim, isso é rigorismo, viu? Que todo mundo quer pregar o evangelho. A mãe quer pregar o evangelho. O pai quer pregar o evangelho. Todo mundo quer pregar o evangelho. As teias de aranha estão tomando conta da casa. Não tem ninguém para fazer comida. O marido reclama a presença da esposa, porque agora ela virou padre, né? Ela está na igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Reunião do grupo de oração. A reunião agora dos intercessores na terça. A reunião do não sei o que na quarta. E o marido está dizendo, meu bem, e aí, como é que é isso? Não, eu tenho que trabalhar para Jesus. Será que você não está fugindo de casa, sua bendita? E agora está com uma história de que você precisa estar o tempo todo na igreja? Eu não estou dizendo que não posso estar. Mas com discernimento. Me mostre no rito do matrimônio. Onde está escrito assim, olha. Vocês que estão casando hoje. Vocês prometem que vocês vão fazer todos os trabalhos na paróquia. E nos grupos de oração. Tem isso lá? Tem casais que estão entrando em crise no matrimônio. E estão se separando. Porque ele ou ela virou o grande pregador do evangelho agora. E não tem tempo mais para a família. Agora, quem foi que prometeu, no dia da ordenação, pregar o evangelho? Cuidados, fiéis. Foi nós, sacerdotes. Não foi você. Rigorismo. Tudo para Deus. Às vezes eu falo para as mulheres, né? Aí eu digo assim, olha. Se você vai na igreja, no domingo. E às vezes se dá para você ir durante a semana. Você participa da missa. E depois você volta para casa. Para cuidar dos seus filhos. Cuidar das coisas da casa. Cuidar do seu esposo e tudo mais. Você está sendo uma grande pregadora do evangelho. Não precisa você ficar com problema de consciência. Esse negócio de mulher e homem, né? Que vira pregador do evangelho. Depois que os filhos já estão tudo crescidos. Já estão tudo grandes. Barba na cara. Já estão bem cuidados. Aí os dois dizem assim, agora vamos ajudar na igreja, né? Também vamos dar uma ajuda. Aí sim. Mas eu repito, cuidado para a aranha. Não está fazendo moradia na sua casa. Os ratos também. Porque ratos já gostam de morar em casa. Onde não tem ninguém. Vocês estão entendendo o que é o rigorismo religioso? E não faz as coisas com o devido discernimento? E não busca uma devida orientação? Olha, você ser catequista já basta. Não precisa ser catequista pastoral do batismo, pastoral matrimonial. Tudo. Só está faltando, sabe o quê? Consagrar o pão e o vinho. Só isso. Só está faltando isso. Porque trocou a casa pela paróquia. Uma coisa só basta. Não precisa um monte de coisa. Porque, olha, um dos defeitos de nossos padres. Agora eu vou falar mal de nossos padres. Eu estou incluído nisso. Não dizem que eu estou falando mal dos padres, né? Então eu estou falando mal de mim também. Eu. Aquela pessoa, ela é boa nisso. De repente ela é uma boa leitora. Aí o padre diz assim. Você poderia ser ministra? Aí a pessoa. Ah, é Deus que está pedindo. Tá bom. Ministra. Ah, você poderia ser do dízimo? Pastoral do dízimo? Aí a pessoa. É, Deus está querendo. Ah, você poderia ser da pastoral do batismo? Olha só. Dá uma função para uma pessoa. E depois essa pessoa se acha até dona da igreja. Ela fica com a chave. E até para... Ninguém entra e ninguém sai. Só com a permissão dela. Porque ela é dona da igreja. Enquanto isso, nós padres estamos forget. Numa boa. Já está todo mundo. A pessoa já faz tudo, né? Aí nós padres ficamos forget. Aí eu tenho tempo para sair, para me divertir, para comer churrasco com os meus amigos. Porque está tudo organizado na paróquia. Porque a substituta dele, ou o substituto dele está lá. E a pessoa fica com problema de consciência dizendo assim. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu não estava fazendo vontade de Deus coisa nenhuma. A vontade de Deus para você é para você cuidar da tua família. Vocês devem estar espantados com o que eu estou dizendo, né? Mas é a pura verdade. Veja se você não está no rigorismo religioso. Confundindo amor e vontade de Deus com coisas que você está criando na sua cabeça. Deu para entender o que é a caridade? O que é o amor? Não, agora eu tenho que rezar a coroinha de Nossa Senhora. Mas minha filha, o bolo está queimando. Não, eu tenho que rezar a coroinha de Nossa Senhora. Não, nosso papai ficou doente logo agora. Logo agora que eu estava indo para a missa. O papai ficou doente. Fica aí que eu estou indo para a missa. Depois eu vou te pegar. Olha só. E não se espante. O que eu estou falando é verdade. Isso acontece. Tem até um rapaz balançando a cabeça ali. Graças a Deus tem sempre alguém que confirma o que eu digo. Para não dizerem que eu estou falando mentira. Meus irmãos. Equilíbrio. Sobriedade. Os fariseus, eles estavam desequilibrados na vida deles com Deus. Sobriedade. Tudo deve ser discernido no momento. Vou terminar dizendo assim. Olha, vamos supor. Você é fiel ao dízimo. E hoje é o dia de você dar uma parte para Deus. Porque Deus não precisa do que você fez não, viu? Pode ficar tranquilo. Porque aquilo que você vai dar é para outras coisas. Na paróquia e tudo mais. Você está indo lá. Pagar o dízimo. De repente você está andando na rua. O dinheiro do dízimo está aqui no bolso. Aí vem uma mãe de família lá. Pobrezinha. E diz assim. Olha, por favor. Você poderia me ajudar? Estou aqui com meus filhos. Nós não temos nada em casa para comer. Você não poderia nos ajudar, não? Aí você está com o dinheiro do dízimo. É o único dinheiro que você tem no bolso. Aí você diz assim. Ah, eu não tenho não. Eu não tenho não. Olha, por sinal, eu tenho até que o dinheiro que eu tenho é de Deus. Eu estou indo para pagar o dízimo. Mas eu não... É de Deus. É óbvio. Que você deveria pegar esse dinheiro do dízimo e dar para aquela mulher. Porque o dízimo é para isso. Ou é para quê? É para encher o bolso do pastor para ficar comprando carro e casa nova. E viajando para os Estados Unidos. O cúmulo da falta de caridade. Um dia encontrei um homem capinando num sol quente. E lá capinando, 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 capinando. Pobre. Porque quem está capinando é pobre, né? Aí eu passei e comecei a conversar com ele. Aí eu disse assim. Nossa, que bom. O senhor está com o seu trabalho aí, né? Disse, não padre. Eu estou capinando aqui. Porque eu tenho que pagar o dízimo lá na igreja para o pastor. Porque ele disse que eu tenho que dar. Porque eu tenho que mostrar que eu tenho fé em Deus. E para mostrar que eu tenho fé em Deus, eu tenho que dar o dinheiro lá para o bendito homem. Olha que falta de caridade. Fazendo com que o homem, naquele sol quente, pegue aquele dinheiro suado. E que talvez seria o dinheiro do pão dele. Para comprar alguma coisa. Para dar para o outro. E ainda diz assim. Deus vai te dar em dobro. Prove a sua fé. Se dá pouco, é porque você não tem fé. Se você der muito, você vai provar que você tem fé. Olha. Meu Deus, falta de caridade. Falta de amor. Deus não precisa de dinheiro. Porque ele mesmo falou. Que nós não devemos amar o dinheiro. Mas amar a ele. Ou nós amamos a ele. Ou ao dinheiro. Rezemos, meus irmãos. Para nós não cairmos no rigorismo religioso. Amém.